Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. Eu sou o Osmar Kola e nesse canal a gente fala muito sobre marketing digital, redes sociais, programas, bastante coisa bacana aí, tá? Se você se interessa por esse tipo de assunto, já te inscreve aí no canal. Clica aí no botãozinho vermelho, não te custa nada, clica ali e se inscreva pra você ficar por dentro de todas as novidades e tudo que acontece nesse mundo aí, tá? Olha só, procurei, busquei muito sobre programas que ajudam você também a ganhar uma renda extra e ganhar dinheiro, por que não? Quem que não gosta, né? E aí eu acabei também, como eu tô numa onda aí muito de programas, de robôs e tudo mais, eu resolvi procurar algum robô que trabalhe nessa linha de trade, que hoje em dia muitas pessoas estão trabalhando nesse ramo, que é um ramo muito bom e lucrativo pra várias pessoas. E aí acabei buscando informações e buscando alguma coisa pra trazer pra vocês. Eu ainda quero fazer um vídeo dos 5 ou 10 melhores robôs que ajudam você a faturar na internet com investimento aí, com trade, tá? Essa é uma ideia boa aí que eu quero trazer logo mais. Mas hoje eu quero trazer um vídeo de uma dica só de um desses programas, um robô que pode te ajudar sim. Você vai poder investir um valor aí e fazer com que esse robô aí dê um lucro muito bom pra você, torne-se muito assertivo, te dando resultados bem legais, trazendo, claro, retorno muito bom pra você, tá? E o que eu tô falando? Tô falando do robô investidor, tá? Esse robô é muito bom, muito bacana, até eu estive vendo muito sobre o vídeo, sobre tudo sobre ele, achei muito interessante. E claro, eu queria trazer aqui pra compartilhar com vocês essa dica também desse robô, tá? E claro, nada melhor que eu mostrar num vídeo como é o funcionamento dele e tudo que ele tem. E é óbvio que se você tiver interesse, o link, como sempre, na descrição do vídeo também deixo lá no meu site. Então se você tiver interesse, depois só rola um pouco abaixo. Mas claro, primeiro assista, vê se é o que você procura, se você gosta disso, se você se interessa também, e aí você acaba adquirindo, tá bom? Senão, sem compromisso nenhum, acaba vendo se você realmente gosta. Eu olhei, gostei, por isso quis confraternizar e trazer e compartilhar com vocês essa dica aí do robô investidor. Veja no vídeo como funciona pra você entender tudo como ele é, e aí depois fica contigo, você toma a sua decisão, tá? Comece a faturar ainda mais hoje mesmo. Veja o vídeo aí, até mais! Opa, eu sou o Marcos Oliveira, programador e investidor. Eu vou te mostrar nesse exato momento como você pode ganhar dinheiro em dólar no automático com apenas um clique, trabalhando na sua casa, com o seu computador ou com isso aqui ó, com o seu aparelho celular. Mas pra te mostrar isso, eu preciso de verdade que você pare tudo o que estiver fazendo e preste muita atenção aqui, nesse vídeo, e fique até o final dele, tá? Porque o que eu vou te mostrar aqui, sério, pode mudar completamente pra sempre a sua realidade financeira. Posso contar com você? Tá, eu sei que você não tem muito tempo a perder, tô certo? Então ó, chega de enrolação e vem aqui pra tela do meu computador, que eu vou te mostrar como eu lucro com o robô que investe no automático pra mim e coloca dinheiro no meu bolso. Vem cá! Eu tô aqui no meu computador e eu vou clicar no play, tá? O robô já tá configurado, olha só, pronto. É simplesmente dar um clique e o robô já vai automaticamente executar a estratégia pra mim dentro do mercado e colocar dinheiro no meu bolso, tá? Eu tô utilizando aqui o meu computador apenas pra gravar pra você, mas você pode tranquilamente também utilizar esse robô diretamente no seu celular, tá bom? Aqui a gente consegue ver quanto já lucramos. Nós lucramos aí 28 dólares e a gente tá buscando aí 50 dólares, tá? Lembrando também que você não precisa fazer investimento muito grande na plataforma pra ter resultados. Hoje a gente tem centenas de clientes aí que começaram com 10, 15, 20 dólares e tem resultados incríveis no mercado utilizando o nosso robô, tá? Olha só, enquanto a gente conversa, o robô já atingiu a meta. Aparece essa notificaçãozinha aqui, ó. Rayobot informa, meta batida, lucro total 51 dólares. E já tá aqui, ó, somando na nossa conta. Eu posso sacar esse valor a qualquer momento. Se a gente converter esse resultado pra real, a gente tem um total de 280 reais, ou seja, 280 reais ganhos em pouco mais de um minuto. Cara, o mesmo resultado que eu tenho, você também pode ter utilizando o nosso robô investidor. Como esse robô funciona? Seguinte, esse robô funciona basicamente do jeito que você viu ali na tela do meu computador, no automático. Eu já entrego ele pra você prontinho pra uso. Tudo configurado e programado com a estratégia certa. O que você precisa fazer pra lucrar é basicamente clicar no play. Você vai clicar no play, o robô vai executar a estratégia dentro do mercado e vai lucrar pra você. Simples assim. É por esse motivo que eu recomendo tanto esse robô pra quem é iniciante e não sabe nada sobre esse mercado pela facilidade e pela alta lucratividade dele. Pra você ter ideia da lucratividade desse robô, só com ele operando no automático, pra mim, eu consigo lucrar em torno de 15, 16 mil reais todos os meses. E como eu disse, além dele ser tão lucrativo, ele é muito fácil de utilizar. Pra você ter ideia, hoje, em torno de 83% dos nossos clientes nunca nem ouviram falar desse mercado e todos eles conseguiram ter resultados incríveis utilizando o nosso robô investidor. Então se você não sabe nada e tem medo de estar utilizando ele, fica tranquilo, tá? Porque é realmente muito, muito simples. E tem mais. Pra te ajudar de verdade, se você adquirir o nosso robô investidor agora, eu vou te dar dois super presentes. O primeiro presente é um treinamento completo, onde eu vou te ensinar passo a passo tudo o que você precisa fazer pra lucrar de verdade nesse robô. É um treinamento online. Você vai receber ele no seu e-mail e pode acessar a qualquer hora, de qualquer lugar, com aulas bem simples e fáceis de entender, realmente pra fazer qualquer um conseguir lucrar utilizando o nosso robô investidor. É um treinamento passo a passo simples de entender e direto ao ponto, sem encheção de linguiça. Você vai ver. Colocar em prática, em 10 minutinhos esse robô vai estar lá prontinho trabalhando pra você. E o segundo presente, olha só, na minha opinião, é ainda melhor do que o primeiro. Eu vou te entregar suporte via WhatsApp, o que eu chamo de suporte premium. Como vai funcionar? Depois que você adquirir, você vai receber o nosso número do suporte, tá? Eu e a minha equipe vamos dar suporte total a você, respondendo as suas dúvidas, esclarecendo as suas perguntas, compartilhando aí o nosso conhecimento e a nossa experiência. Tudo isso pra fazer você lucrar de verdade. E é perfeito, realmente, pra quem não tem experiência nenhuma. Porque qualquer dúvida, sério, qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar lá que a nossa equipe tá sempre à disposição pra explicar tudo, com o maior carinho e atenção pra você. Tudo isso que eu vou te entregar, sério, é tudo que você precisa de verdade pra ganhar dinheiro nesse mercado. Tá, nesse momento você deve estar pensando o seguinte. Nossa, pra esse produto ser tão bom assim, ele deve custar extremamente caro. E é aí que eu tenho a melhor notícia pra você. Normalmente, eu comercializo esse robô investidor, o treinamento e o suporte premium via WhatsApp a R$ 1.997. E sério, por esse preço, quem compra já acha super barato. justamente devido ao custo-benefício dele. É um robô realmente muito assertivo e muito, muito lucrativo. Pra você ter ideia, quem paga R$ 1.997 nesse robô, consegue lucrar o que pagou em mais ou menos 20, 30 dias. Ou seja, é um investimento que se paga e depois disso, você vai ter pra sempre uma nova fonte de renda colocando dinheiro no seu bolso. Mas apesar dele ser tão lucrativo, eu também entendo que o país tá em crise. Muito desemprego, muitos negócios fechando e nem todo mundo tem R$ 1.997 aí, quase R$ 2.000, né, pra aproveitar uma oportunidade como essa. E a minha missão é realmente ajudar o maior número possível de pessoas. E foi por esse motivo que eu abri hoje algumas vagas com 90% de desconto. E se você comprar ele agora, ele tá saindo de R$ 1.997 por apenas 12 vezes de R$ 19 no cartão, ou apenas R$ 197 à vista no Pix ou boleto. Você tem noção que com um pequeno investimento desses, você consegue ter uma nova fonte de renda, colocando dinheiro no seu bolso todos os dias, ajudando você a pagar suas contas e a realizar todos os seus sonhos. Para e pensa no quanto essa oportunidade é incrível. Mas olha, sério, corre, tá? Pensa rápido e toma sua decisão agora. Porque quando eu abri essas vagas por esse preço, foi uma loucura total. Tá todo mundo comprando e eu sinceramente não sei se essas vagas vão durar por mais 30 minutinhos. Uma oportunidade como essa, a gente não encontra todo dia. Então olha, se você quiser lucrar também, assim como eu e mais de 3 mil clientes, clique agora nesse botão verde aqui embaixo do vídeo e garanta sua vaga por esse preço mínimo. Sério, as vagas estão acabando e eu não sei por quanto tempo essas vagas vão durar. Depois que você clicar no botãozinho aqui embaixo, você vai ser redirecionado para a página de pagamentos, tá? Lá você vai colocar todos os seus dados. Você pode estar pagando pelo boleto bancário, cartão de crédito ou Pix. E é automático. Assim que o sistema identificar o seu pagamento, você vai automaticamente receber todos os dados de acesso diretamente no seu e-mail. Tudo de forma automática e 100% segura. E outra coisa, é pagamento único e vitalício. Você compra e paga uma vez só e esse robô é seu pra sempre, tá? O robô, o treinamento e também o nosso suporte. Sem mensalidades e também sem taxas. Comprou, pagou, é seu. Ninguém te tira mais. Inclusive, você recebe pra sempre todas as futuras atualizações e também as implementações que a nossa equipe sempre faz em busca de novas melhorias. Tudo pra fazer você lucrar cada vez mais. Cara, olha só. Pensa comigo. Imagina, o que você faz hoje? Pensou? Olha, eu sinto muito te dizer, tá? Mas se você continuar fazendo sempre as mesmas coisas, você nunca vai mudar e a sua vida vai sempre permanecer do mesmo jeito que tá. A sua vida tá boa pra você hoje? Seja sincero com você mesmo. O que eu tô te entregando aqui é uma oportunidade, uma chance de você finalmente mudar de vida, tendo aí uma nova fonte de renda, colocando dinheiro no seu bolso todos os meses e ajudando você a realizar todos os seus sonhos. Eu só te falo o seguinte, quem quer resultados diferentes, faz coisas diferentes. Agora é com você. Eu sei que você vai tomar a decisão certa e eu tô te esperando. A gente se vê lá no treinamento. Eu sei que você vai tomar a decisão certa e eu tô te esperando. Eu sei que você vai tomar a decisão certa e eu tô te esperando. Eu sei que você vai tomar a decisão certa e eu tô te esperando. Eu sei que você vai tomar a decisão certa e eu tô te esperando. Eu sei que você vai tomar a decisão certa e eu tô te esperando. Eu sei que você vai tomar a decisão certa e eu tô te esperando. Eu sei que você vai tomar a decisão certa e eu tô te esperando. Eu sei que você vai tomar a decisão certa e eu tô te esperando. Eu sei que você vai tomar a decisão certa e eu tô te esperando.